Impulsionada pelo sucesso avassalador de seus antecessores, a Sony mergulhou com roupa e tudo na sétima geração de consoles, levando o mundo dos games ao delírio com o anúncio oficial do seu mais novo console, o poderoso PlayStation 3. O comunicado foi feito durante a E3 de 2005, com a promessa de revolucionar o mercado de jogos eletrônicos com uma máquina super potente, capaz de armazenar e processar dados como nunca antes, tornando-se também o primeiro console a utilizar a tecnologia Blu-ray como mídia de jogos, substituindo assim os DVDs. O protótipo apresentado durante a feira de 2005 realmente chamava a atenção do público pela quantidade de recursos que possuía. O console contava com um sistema operacional customizado, entrada para cartões SD, mecanismo de retrocompatibilidade, HD interno, duas portas de HDMI, três portas Ethernet e seis portas USB. Porém, com a justificativa de baratear os custos de produção, a Sony optou por reduzir as portas de conexão na exibição do ano seguinte. Seu processador era tão poderoso que o exército dos Estados Unidos conectou o 1760 PlayStation 3 para construir um supercomputador para controlar radar, processar imagens de satélite, entre outros, usando o recurso de instalar sistema operacional customizado. Só que, mesmo com todas as inovações apresentadas, no fim das contas, o PlayStation 3 não chegou nem perto do sucesso alcançado pelos seus antecessores. Só para fins de comparação, o PlayStation 3 vendeu modestas 87 milhões de unidades ao longo de sua trajetória. Um resultado pífio quando comparado ao desempenho do PlayStation 1, que vendeu 102 milhões e meio de aparelhos, e o PlayStation 2, que chegou à incrível marca de 155 milhões de unidades vendidas. A verdade é que, nesses 14 anos de mercado, o PlayStation 3 teve uma trajetória bastante turbulenta, e ao contrário dos seus antecessores, que lideraram o mercado de jogos com folga, patinou bastante para se manter na disputa. Por isso, ele é considerado pelos jogadores o pior console de mesa lançado pela Sony até agora. E não sou eu quem está dizendo. Mas o PlayStation 3 foi tão ruim assim? O que a Sony fez de tão errado para que um aparelho visivelmente superior tenha se saído pior do que os modelos que o antecederam? Pois é justamente isso que veremos a partir de agora. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e não esqueça de ativar as notificações para receber todos os lançamentos. No dia 11 de novembro de 2006, às 7 horas da matina, o PlayStation 3 foi finalmente lançado no Japão, chegando à América do Norte uma semana depois. Nem é preciso dizer que os fãs estavam eufóricos à espera daquele que prometia ser o console mais poderoso de todos os tempos. E não era para menos, já que a Sony vinha numa evolução constante desde o lançamento do PlayStation 1 em 1994 e do PlayStation 2 no início dos anos 2000. Com isso, a companhia se tornou homogênica no mercado de jogos, sendo considerada por muitos como a maior empresa de games que já existiu, pelo menos até aquele momento. É, a empolgação logo deu lugar à indignação quando os jogadores descobriram o valor que teriam que desembolsar para ter um novo console. Com tanta parafernalha em seu hardware e uma política de preços considerada equivocada, a versão de entrada do PlayStation 3 chegou às prateleiras japonesas custando indigestos 400 dólares, enquanto a versão mais robusta podia chegar a 600 dólares. Pode parecer pouco para nós que estamos acostumados a pagar o valor de um carro usado num console novo, mas para os padrões japoneses e norte-americanos, isso é muito caro. Tanto que a Sony se viu obrigada a baixar os preços diante da pressão do público. O próprio Shunhei Yoshida, presidente da Sony na época, achou o preço de lançamento do PlayStation 3 horripilante. E de fato, o valor acima do esperado dificultou a adesão dos jogadores ao novo console, mesmo após o sucesso do PlayStation 2. A real é que a Sony estava certa que, depois do sucesso do console anterior, eles venderiam seu sucessor mesmo se tivesse um preço alto. Então, fizeram um console de luxo. Mas confiar na fidelidade dos fãs não deu muito certo. E se lá fora o preço já foi considerado exagerado, nem preciso dizer o que aconteceu por aqui, não é mesmo? O PS3 chegou ao nosso querido Brasil custando nada mais nada menos do que 6 mil reais, podendo a chegar a 8 mil reais dependendo do vendedor. E mano, não é migué, eu vi com os meus próprios olhos o console sendo exposto em vitrine de loja com esse preço. E você achando caro o preço cobrado no PlayStation 4, sabe de nada, inocente. Outro tropeço que custou caro para a Sony foi a demora no lançamento do console. Só pra se ter uma ideia, quando o PlayStation 3 chegou às lojas, já fazia quase um ano que o Xbox 360 estava sendo comercializado. E mesmo com algumas limitações, a Microsoft conseguia oferecer alguns bons jogos aos seus jogadores, incluindo títulos famosos como Gears of War, Saints Row, Dead Rising e The Elder Scrolls IV, Oblivion. Enquanto a Microsoft nadava de braçada, a Sony caminhava aos trancos e barrancos para lançar seu novo console no primeiro trimestre de 2006, o que é claro, não aconteceu. Os fãs pareciam dispostos a tolerar um pequeno atraso, mas quando a Sony admitiu que a diferença no lançamento poderia ser de quase um ano, os consumidores voltaram seus olhos para o console da Microsoft, que se mostrava tão bom quanto o PlayStation 3. Contava com um sistema de achievements eficiente e um modo online bem mais robusto, que mesmo não sendo gratuito, oferecia um ambiente mais estável. Além de, claro, custar 200 dólares a menos na versão top de linha. Se já não bastasse o sucesso do Xbox 360, o PlayStation 3 também teria que disputar mercado com o Wii, novo console da Nintendo. Mas pelo visto, a Sony não botava muita fé no produto desenvolvido pela sua concorrente, que tinha passado as duas últimas gerações na radeira das vendas. E isso foi um erro grave que lhe tomou boa fatia do mercado. O excesso de confiança da Sony fez com que ela subestimasse o potencial da Nintendo, e como resultado, o PlayStation 3 tomou uma verdadeira surra do revolucionário Nintendo Wii, que além de ser extremamente divertido e inovador, custava apenas 250 dólares. Vale lembrar que o console da Nintendo não pretendia bater de frente com o PlayStation 3 e o Xbox 360, pois a sua proposta visava um público completamente diferente dos concorrentes. Mas mesmo assim, o Nintendo Wii conseguiu ser o console mais vendido da sua geração, mostrando para o mundo inteiro, e principalmente para a Sony, que quando se tem uma concorrência deste nível, qualquer vacilo pode ser fatal. Algum tempo depois, surgiram rumores de que o desenvolvimento do PlayStation 3 teria sido apressado por conta da alta popularidade que o Xbox 360 estava alcançando, principalmente nos Estados Unidos, onde a venda da caixa explodiu enquanto a Sony lutava para conseguir vender uma unidade. Só para se ter uma ideia, a primeira versão do controle do console, o Sixaxis, não aquele boomerang monstrego apresentado na E3 de 2005, não tinha vibração. Muita gente reclamou da falta de recurso, e a Sony alegou que seria impossível adicionar a vibração no controle por conta do sensor de movimento, que dá nome a este joystick. Mas isso se provou balela quando, em 2008, eles lançaram o DualShock 3, com o Sixaxis e os motores para fazer o controle vibrar. Somente no mesmo ano, também, saiu a prometida atualização que trazia os troféus para o PlayStation 3. Isso mesmo, o recurso que pegou carona nos achievements do Xbox 360, não estava disponível no lançamento do console, e por isso, a maioria dos jogos dos primeiros anos do PlayStation 3, não contam com este recurso. A reviravolta no mercado fez com que até as produtoras japonesas, que tradicionalmente lançavam títulos exclusivamente para o PlayStation 3, deixassem de lado essa exclusividade e passassem a lançar seus títulos no Xbox também. Assim, jogos como Tekken tornaram-se multiplataforma. Mas até aí tudo bem. O problema foi quando o tão esperado Final Fantasy XIII, que há tempos vinha sendo anunciado como exclusivo para o PlayStation 3, também foi portado para o Xbox 360, decretando o fim da era dos jogos exclusivos produzidos por estúdios third party. Sem a exclusividade das grandes franquias de estúdios terceirizados, a Sony dependia apenas dos seus títulos exclusivos para vender. Só que nos primeiros anos eles eram escassos e nem todos chamativos. A PSN exibia alguns bons jogos de baixo custo e orçamento que, apesar de simples, usavam bem a arquitetura do console, como Trash Panic e Elefank. É, um Tetris de lixo e um jogo que precisamos construir pontes para um elefante. Apesar de terem uma ideia bem boba, esses jogos trucidavam os processadores do console com cálculos matemáticos para garantir uma física realista jamais vista nas outras gerações. Dos títulos grandes, Revellous Sword da Ninja Theory tinha gráficos lindíssimos e história rica, mas o jogo ficou marcado pela péssima otimização e loads tenebrosos. Tá aí um título que merecia remaster. Esses defeitos já não apareceram em Uncharted, que tinha um ótimo desempenho e gráficos também de cair o queixo. Porém, essa franquia inicialmente foi muito criticada por ser um Tomb Raider com a jogabilidade do Gears of War, sucesso do Xbox 360. Metal Gear Solid 4 foi a primeira grande amostra do poder do PS3. Esse sim, um jogo que pouca gente botou defeito. Dos primeiros exclusivos, a maior decepção foi a África, que por anos foi divulgado como o mais realista jogo de Safari para os videogames, mas quando saiu, mostrou que era só um Pokémon Snap com gráficos HD. Outro serviço que flopou foi a Home, um ambiente virtual para os donos de PS3 feitos no mesmo molde de Second Life, na época em que esse jogo estava na moda. Porém, o Home demorou horrores para sair, e quando foi lançado, a galera odiou. Ele era feio pra caramba, tinha pouca coisa para fazer e itens cosméticos custavam o preço de um item de verdade. Durou alguns anos, mas foi enterrado antes do fim da vida do console. Mas tivemos sim algumas belas surpresas nessa primeira leva de exclusivos. A primeira é LittleBigPlanet, que contava com o motor de construção de fases inigualável e a possibilidade de compartilhar tudo online. Tipo o que o Mario Maker faz hoje, só que com muito mais liberdade de criação. Porém, a divulgação do jogo do Sackboy foi péssima, e muita gente o menosprezou por se parecer com um jogo infantil. Uma pena. Isso já não aconteceu com a outra surpresa, Demon's Souls, que, combinando elementos de RPG ocidental e a dificuldade infernal de Goose and Ghosts, iniciou uma das mais influentes franquias de RPG dos tempos modernos. Tem vídeo aqui no canal contando a história de desenvolvimento desse jogaço, vou deixar aí nos cards para você assistir na sequência. Todos os lançamentos do console eram exibidos no Pulse, programa periódico que era disponibilizado por download na PSN, naqueles tempos em que o YouTube ainda estava esquentando na internet. Além das novidades, o programa contava com o carisma absurdo da apresentadora Cristina Lee. Saudades desse programa, é praticamente a gênese das Directs que temos hoje. Mas com uma apresentadora bem melhor. Esse não era o único programa da PSN, tinha até Reality Show, como o The Tester, que selecionava jovens para uma vaga na equipe de testadores de jogos na empresa. Hoje todos esses programas estão disponíveis no YouTube. E assim foram os primeiros anos do Playstation 3 no mercado, com a Sony amargando uma derrota atrás da outra. A Sony tentava convencer os consumidores a comprar seu console, dizendo que o seu verdadeiro poder não tinha sido mostrado ainda. Mas então, quando esse poder iria aparecer? Para piorar, a empresa não ia nada bem em seus outros setores, como por exemplo, o mercado de eletrônicos, como TVs, computadores, computadores, celulares e aparelhos de som. Tava tudo afundando. Alguns inclusive já davam como certa a falência da empresa. Diante do fracasso iminente, e comendo poeira da concorrência, a companhia teve que se reinventar para continuar na briga. E pelo menos no ramo de jogos, esse foi o momento da virada para a Sony. Uma das primeiras iniciativas da empresa foi descartar a marca do Playstation 3 original, aquela mesma com a fonte esquisita do Spider-Man. Em seguida, a empresa cortou drasticamente os custos de produção ao introduzir o PS3 Slim no mercado. O aparelho foi redesenhado, tornando-se menor, mais leve, mais silencioso e mais rápido do que a versão Fat, porém, com algumas funcionalidades a menos. A Sony havia feito mudanças consideráveis na estrutura do seu console, o que já era um começo, mas faltava pôr o dedo na ferida e retrabalhar o bendito sistema. Era preciso tornar o kit de desenvolvimento mais acessível para os desenvolvedores, uma vez que a arquitetura super complexa do processador Cell tornava a tarefa de lançar jogos para o console muito complicada. A dificuldade de programar para o PS3 acabou gerando algumas adaptações desastrosas, como no caso do jogo Bayonetta. O próprio Atsushi Inaba, diretor da Platinum Games, disse que a versão lançada no PS3 foi o maior fracasso da companhia em toda a sua história, apresentando uma qualidade muito inferior daquela observada no Xbox 360. Além de Bayonetta, outros games multiplataforma, como Red Dead Redemption, GTA IV, Fallout 3, Skyrim, Resident Evil 5, rodavam melhor no console da Microsoft. Com as mudanças estruturais na arquitetura do processador Cell, a Sony tornou muito mais fácil programar e desenvolver para o PS3, inclusive melhorando o desempenho dos jogos multiplataforma. Logo em seguida, no ano de 2010, outra boa iniciativa da Sony foi o lançamento do PlayStation Plus, que nada mais é do que um clube de assinaturas com vantagens para os donos de consoles da Sony. A ideia nasceu no PS3 como uma maneira de agradar seu público oferecendo games gratuitos, descontos e acesso a conteúdo exclusivo. A ideia de oferecer jogos a um preço de assinatura fixo foi elogiado por muitos jogadores e mudou a história de jogos na época. É, naquela época sempre tinha jogo Bona Plus. Foi mais ou menos nessa época que o console chegou oficialmente no Brasil e com o preço mais decente em sua versão slim. É, 4 anos depois do lançamento no Japão. Na época, o console já poderia ser encontrado por 2 mil reais, o que não era barato, mas estava bem melhor do que aqueles 6 mil reais iniciais. Em 2013, a fabricação do console passou a ser feita no Brasil. Com isso, a Sony barateou os custos de produção e disponibilizou a versão super slim do PlayStation 3 por mil reais. Mas a essa altura do campeonato, o PlayStation 4 já começava a ser vendido por aqui. É aquela velha história, quando lançar o PS4 a gente compra o PS3. O lado bom da distribuição oficial no Brasil é que a Sony passou a se preocupar mais em traduzir e até mesmo dublar seus jogos para o português brasileiro. Graças à maior capacidade do Blu-ray, os jogos podiam ter várias faixas de áudio, então facilitava bastante esse trabalho. Acabaram-se os tempos em que só quem entendia inglês conseguia se virar bem nos jogos de RPG. As coisas finalmente pareciam estar se ajeitando para a Sony, quando em 2011, a rede da PSN sofreu uma invasão. A falha de segurança, que posteriormente foi descrita como grotesca pelos investigadores, permitiu que a rede online da Sony fosse acessada por hackers e tirada do ar por semanas. Na ocasião, mais de 77 milhões de usuários foram afetados e tiveram suas contas e informações pessoais comprometidas. Para se redimir, a empresa ofereceu vários jogos gratuitos aos usuários da PSN, mas já era tarde. A rede acabou estigmatizada como a menos segura da indústria. Lá se vai mais uma mancha na trajetória do PS3. Por sorte, a nova fornada de exclusivos do PS3 estava chegando, o que melhorou muito a imagem do console perante o mercado. De certa forma, podemos dizer que o olhar do público em relação ao PS3 só começou a mudar de verdade depois da chegada dos seus superjogos exclusivos. Entre os que alavancaram o PS3, podemos destacar o drama interativo Heavy Rain, que trouxe os gráficos mais impressionantes da geração e mergulhou o jogador em um dos enredos mais complexos e densos feitos até então. O primeiro Uncharted dividiu opiniões, mas sua sequência foi um sucesso. No eletrizante Uncharted 2, podemos ver todos os elementos que fizeram sucesso no jogo anterior, porém visivelmente melhorados e temperados com sequências incríveis, dignas de cinema. God of War 3, dispensa qualquer comentário. Um dos mais esperados e premiados títulos do PS3, levou o console ao limite para finalizar com maestria a trilogia do Fantasma de Esparta. Journey gourmetizou os Walk Simulators, que já faziam sucesso entre os indies do PC. A beleza do jogo deixou muita gente de queixo caído, apesar de não ter muito o que fazer nele. Eu acho que esse jogo foi um prenúncio de como seriam os jogos da próxima geração. Já Gran Turismo 6 apresentou diversas melhorias no gráfico, jogabilidade e trouxe mecânicas de interação online. O game ofereceu uma experiência tão realista que se tornou o primeiro jogo a receber o certificado da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Com exceção de Gran Turismo, todos os jogos mencionados possuem uma característica em comum, o foco no enredo e nas cenas de ação cinematográficas renderizadas em tempo real com qualidade enorme. Era como um blockbuster de cinema mesmo, só que interativo. É, o tal poder de luta que a Sony tanto falava, finalmente tinha sido liberado. E culminou com a obra-prima The Last of Us, considerado por muitos como o melhor jogo de toda a geração. E tem ainda quem fala que esse é o melhor jogo de todos os tempos. Com o sucesso dos jogos exclusivos e uma vasta biblioteca formada por jogos populares, como Final Fantasy XIII, Street Fighter IV, FIFA, Battlefield e Call of Duty, a Sony conseguiu colocar o Playstation 3 na disputa novamente. O aumento considerável nas vendas, permitiu ao PS3 encerrar a sétima geração de consoles, praticamente empatado com o Xbox 360. Porém, é de se notar que o Playstation 3 dominou no mercado oriental, enquanto o Xbox 360 liderou na América, território em que a Sony perdeu um mercado enorme. Em números absolutos, o PS3 levou uma pequena vantagem sobre o Xbox 360. São 87 milhões de consoles da Sony, contra 84 milhões de unidades vendidas pela Microsoft. Se por um lado, a arrogância da Sony quase matou o PS3 antes da hora, por outro lado, tais erros contribuíram para mudanças positivas no mercado dos games, como o fim dos jogos exclusivos de produtoras third party, a importância de se investir em jogos exclusivos first to second party, e também a repaginação dos jogos triple A, que se tornaram cada vez mais trabalhados, batendo de frente com o cinema, tanto em nível de produção, quanto em faturamento. Mas e aí, o que você acha do Playstation 3? Quais são os jogos para esse console que mais marcaram a sua vida? E, afinal, você acha mesmo que o Playstation 3 é o pior console de mesa da Sony? Deixe um comentário para nós! Clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos, e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos! Vídeos novos todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, menos quando atrasa. O roteiro e esta edição bombástica foram feitos pela equipe da Cria Beats. Siga eles lá, tem o link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!